A minha alma está cheia 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 Pai Todas as coisas te são possíveis Afasta de mim, esticale-se Não seja, porém, o que eu quero Faz o que tu queres A minha alma está cheia Dormes Não podes vigiar uma hora A minha alma está cheia 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 É chegada a hora Eis que o filho do homem vai ser entregue Nas mãos dos pecadores A quem buscais? A Jesus Nazareno A Jesus Nazareno Já vos disse que sou eu Se pois me buscais a mim Deixai ir estes Para que se cumprisse Para que se cumprisse a palavra Que tinha dito Dos que me deste Nenhum deles perdi Não beberei eu o cálice Que o pai me deu Que o pai me deu Que o pai me deu Tragam as testemunhas Declarem tudo o que sabem Qual a acusação? Este disse Eu posso derrubar o templo de Deus E reedificá-lo em três dias Conjuro-te Pelo Deus vivo Que nos digas Se tu és o Cristo O Filho de Deus Tu disseste Porém se vou-lo disser Não o crereis Digo-vos porém Que vereis em breve O Filho do Homem Assentado à direita do poder E vindo sobre as nuvens do céu Blasfemou Para que precisamos ainda De testemunhas? O que vos parece? É réu de morte Morte